Minerai nabé fãn iha railaran categoria ilegal, tamba la iha autorização húsa Autoridade Nacional Mineral no Petróleo. Diretor Nacional Operação Alfandega Hatete, Minerai Sira Nabé Daudauné fãn iha railaran categoria ilegal, tamba Minerai Sira Né mai húsi fronteira la iha autorização húsi Autoridade Nacional Mineral Petróleo, nune parte Alfandega Mosla autoriza atu hatama Minerai nabé sedau que iha licença. Mas que Minerai categoria ilegal, mai bê tira observação em Giamen, cidadão balon continua fãn Minerai iha dala no kiosk sira. Dilma Suzete, Giamen.